A matéria sobre o BRT e nessa matéria foi colocado no jornal que Garassu tinha uma parada proibida uma. É preciso passar isso ali, é preciso que a gente vá lá e ele, já que ele não teve a delicadeza, a atenção com essa casa, que a gente vá lá pessoalmente buscar uma resposta para o povo de Garassu. E se ela for negativa, quero lhe dizer, e o povo de Garassu me conhece um pouquinho, que já me elegeu cinco vezes, contem comigo para a gente ir para a rua, para a gente ir até o governador do Estado, fazer tudo o que for possível, porque a gente não pode, de forma nenhuma, admitir que o BRT seja implantado aqui na nossa região e deixe milhares de pessoas sem a opção de um transporte que eles colocam que é mais rápido, mais eficiente. Porque da forma que está, o povo, por exemplo, do Santo Antônio, vai ter que ou vir para o terminal de Garassu, enfrentar uma fila para pegar o BRT, ou tomar um outro ônibus, a linha paulista-recife, saltar em paulista para pegar o BRT. Quer dizer, isso é inconcebível. A gente quer um novo sistema de transporte para melhorar, não para piorar, melhorar só para alguns. E é isso que o BRT apresenta no momento, para a gente é isso, é melhorar para quem mora próximo à parada. Quem mora aqui no centro de cruz, que é onde desistiu a parada, vão sofrer e sofrer muito, já só aqui hoje. Você já imaginou? Você está ali, em frente à facília ou à MEC, atrasado para chegar no centro da cidade do trabalho, vai passar um BRT, você não vai poder tomar. E não chega o ônibus da linha de Garassu-Paulista. Passar outro BRT, você entra e não pode subir. Isso é um grande absurdo. Aí você vai esperar o ônibus de Garassu-Paulista subir nesse ônibus para pegar esse BRT lá em Paulista. Na internação de Paulista, que não funciona bem, na verdade é essa. Já tem grandes filhos lá, já imaginou como a implantação do BRT. E isso também, para a gente ter ideia de como a coisa está ruim, isso vai acontecer com os moradores da Madinha em Abreu-Muba, de Bistejo. Quer dizer, vai ser um caos de transporte aqui nessa região. E a gente não pode, como representante do povo, deixar isso acontecer calado. A gente precisa realmente dar esse grito, se não for desatendido. Muito obrigado. 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 Obrigado.